Bom dia pra você que acompanha novamente o Portal SB Notícias. Chegou uma equipe aqui que faz o serviço de higienização, né? E acabou de chegar aqui. A previsão, os bancos, o Bradesco aqui de Santa Bárbara vai abrir amanhã às 6 horas da manhã, né? Por hoje vai passar por essa equipe aí de fazer a limpeza, né? Higienização no banco do Bradesco. Então fica um alerta aí pra todos aí que acompanham o Portal SB Notícias Rádio Brasil, né? Vai um alerta aí que não estará atendendo no dia de hoje. E sim amanhã após as 6 horas da manhã, né? Então fica aqui. Tá o serviço aí que vai fazer isso daí. Quando existe alguma suspeita de covid, alguém pode estar infectado, né? E aí a empresa aí, a Bradesco, pensando aí também nas pessoas, vem e contratou aí a empresa aí pra fazer essa higienização. Como eu posso ver, ao vivo, em tempo real, né? Você vai poder acompanhar conosco aqui. O procedimento, quantas horas leva de trabalho aqui? Bom dia, Wilson. Isso. Leva duas horas? Duas horas. Duas horas, né? Perfeito. Tem uma agência liberada pra atendimento aqui na cidade que é a Cidade Nova. Cidade Nova tá... Cidade Nova tá funcionando normal. Tá lá, pessoal. Aquele que precisar ir no banco, lá é o Bradesco também, né? Também. Lá está funcionando normal na Cidade Nova, né? Isso. Perfeito. Obrigado. Mostrando mais um pouco aqui, né? Não é fácil, não. E as pessoas têm que se cuidar também. Os PS estão cheios. Não é só Santa Bárbara do Oeste, não. É em todas as cidades, né? Mas cabe aí de cada gestor aí, de cada cidade, fazer a sua logística, né? Fazer o melhor, o que pode a cada dia, né? Infelizmente, vai existir muita crítica em cima de prefeitos, operadores e tudo mais, que não faz nada. Mas a coisa está tomando uma direção contrária, né? Então, fica aqui o registro. E essas pandemias não vão acabar tão cedo, não, né? Pra quem conhece, provavelmente possa ter outras e outras e outras, né? Então, eu acredito que existe uma inteligência nacional aí, que possa estar vendo isso daí e alertando a população também. Que isso não fique como um filme americano, né? Que vê a coisa acontecer e deixa rolar, né? Não pode ser assim. Mas eu estou acompanhando mais um pouco aqui, a equipe aqui, que vai fazer esse trabalho de higienização. Nós estamos aqui, nesta manhã aqui. Beleza, obrigado, tá? Eu vou só acompanhando até aqui, né? E alguns ficam surpreendidos. Banco da Cidade Nova está normal, funcionando, tá? E vai abrir só amanhã, às 6 horas da manhã aqui. É, até devido por limpeza, higienização, né? Pra proteção de todos, né? Então, fica aqui o registro, então, Cláudio Mariano, para Jornalismo da Brasil.